Olá, senhores! Essa é a versão gravada do webinar sobre SOLIDWORKS Rx e como ele pode agilizar o atendimento técnico. Eu sou Guilherme Kastner, trabalho na SK há muito tempo com SOLIDWORKS e vou trazer um pouquinho da minha informação, um pouquinho do meu conhecimento para vocês durante essa apresentação. O SOLIDWORKS Rx é como esse computador que faz o diagnóstico nos nossos carros, onde ele faz a leitura e nos roda os diagnósticos baseado nas interpretações que ele faz. A apresentação será dividida em cinco etapas, então serão cinco vídeos. A primeira etapa, então, é a parte de diagnóstico. Então, falando sobre isso, é um caminho que é passo a passo, é etapa por etapa. Como que funciona, então? Vocês têm que ir no menu Iniciar e selecionar a parte do SOLIDWORKS Rx, digitar SOLIDWORKS Rx e selecionar ele. Então, abre essa janela aqui com todas as opções para vocês. E cada uma das opções que eu mencionei anteriormente é um item do SOLIDWORKS Rx. Então, vamos falar da parte de diagnósticos. O diagnóstico é capaz de fazer alguns erros e alguns avisos básicos por diversas categorias que vocês já vão ver. Então, aqui a guia diagnóstico e o que ele analisa basicamente? Placa de vídeo, fixação, que é o toolbox, e disco. Isso o diagnóstico faz. E vejam como ele pode interpretar. Na placa de vídeo, ele analisa modelo, onde a tela do diagnóstico nos dá essa informação. Ele também nos dá o driver que está instalado. Se eu não sou um cara de informática, eu utilizo essa informação e tenho a informação de uma forma bem rápida. Qual é o driver da placa de vídeo? Está aqui. E também eu consigo fazer a verificação para saber se esse modelo e esse driver, se eles são adequados para o SOLIDWORKS. Vejam só, aqui no caso, na época, eu não tinha conexão com a internet, mas é só clicar no link e vocês são direcionados ao site da SOLIDWORKS e vocês podem fazer a verificação de escolher o modelo da placa de vídeo, versão do SOLIDWORKS e sistema operacional. E com isso, ele retorna o driver que é adequado para vocês. Qualquer coisa, clique aqui na informação de notas e vocês verão se o resultado trazido pelo SOLIDWORKS RX é o que vocês encontram no site da SOLIDWORKS. E aqui tem outras informações que são muito úteis. Por exemplo, ainda na mesma tela de diagnóstico, ele nos fala que estamos ou não utilizando o sistema operacional com suporte. Se a pasta temp foi definida, e qual o tamanho de arquivos alocados ali? Se o nosso disco está chegando em um tamanho perigoso de alocação de espaço, quanto que está na pasta temp? Também ele é capaz de verificar algumas informações, como o diretório de backup, se estamos com acesso, quanto de espaço livre nós temos, e se o diário de dados foi definido. São tudo informações de bate-pronto que, para começar o atendimento, nós já sabemos como as coisas estão no SOLIDWORKS. E também os discos, se eles estão saudáveis ou não. Eu tenho muito ou pouco no espaço no meu HD. Eu vejo aqui. Muitas vezes, nós não somos especialistas em informática. E com isso, nós teremos como fazer uma análise mais precisa. Outra coisa, assim, chegando no final. Memória RAM. Quanto que está instalado e quanto que está livre? Então, aqui no caso, a primeira informação, e a segunda também, que nós podemos avaliar se é suficiente ou não. Se o meu SOLIDWORKS está ficando lento, às vezes eu posso ter 16 GB de memória, mas sem nem mesmo iniciar o SOLIDWORKS. Eu vou ali no SOLIDWORKS.Rx e ele me mostra. Olha, já estamos consumindo 14, estamos consumindo 12. E, baseado nisso, nós chegamos à conclusão se é RAM ou não o necessário. Então, com isso, teremos já de bate-pronto também essa informação. E essa informação nada mais é que o dado instantâneo do gerenciador de tarefas do Windows. O que mais nós teremos como analisar? Se temos a versão mais atual do SOLIDWORKS, se o SOLIDWORKS está em execução, e também o local do Toolbox. São informações muito importantes que quem acompanhar posteriormente o webinar do SOLIDWORKS Toolbox pode consultar essa informação. O que essa mensagem está nos dizendo? Como solucioná-la? E vejam lá, então, os impactos dessa opção nas opções do sistema do SOLIDWORKS. Vejam o webinar e mais informações sobre o assunto poderão ser tiradas. Muitas vezes, vocês entenderão por que as montagens abrem com tamanhos de componentes errados. Cliquem e confiram. Aqui está o exemplo da localização do SOLIDWORKS Toolbox. Então, assim, encerramos a primeira parte e estarei encaminhando vocês já para a segunda no próximo vídeo.